Para o Chico, que me acompanha há mais de 60 anos, que está com 88 anos. Nascido em 2 de agosto de 1899, 2 de setembro de 1899. É que o Chico se cuida muito. Fica lá do lado do Chico. Num lugar sossegado. O Chico é o mais feliz do Senhor, que vive num lugar sossegado sem ninguém incomodá-lo. Ele foi feliz que ele ficou ao seu lado. Pois é. É. É o respeito do Chico, que eu tenho por ele, que sempre lhe salva. Tem que ter um repórter dele. É o respeito dele. Ó, já estava aqui embaixo. É a base do Chico, né? O seu repórter. Ah, mãe! Olha aqui, uma bateria. Olha aqui, uma bateria. Olha aqui, uma bateria. Olha aqui. Mané. Dona Francelina está atrás do negócio. Vai lá. Vai, como é que eu não sei o que? Ah, vai. É o meu amor. É o meu esposo. Deixa aí também. Todo mundo sabe a minha cara e 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 a minha cara. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Moacete está atrás da câmera. É? É. 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 Obrigado.